Música Então o primeiro embarque é na Praça Tiradentes Daí a gente passa pela Rua das Flores, que é a Rua 15 A gente passa em frente à Biblioteca Municipal aqui do Paraná Música Então aqui é a Rua 24 Horas Já fiz um vlog para vocês também aqui da Rua 24 Horas Tem aqui no canal Depois eu deixo o link aqui para quem quiser ver Aqui é a Praça Rui Barbosa Também já tem um vlog aqui que eu já fiz para vocês Tem no canal o vídeo Vou deixar também toda a playlist aqui de Curitiba No final aqui do vídeo, tá legal? Música 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 Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Estou aqui em Santa Felicidade Hoje concluindo aquele passeio no ônibus turístico Santa Felicidade é um bairro típico italiano que tem aqui em Curitiba Onde se concentram aqui os restaurantes famosos aqui Por ter a culinária italiana aqui em Curitiba Eu vou fazer um passeio rápido aqui Não vou ficar para almoçar porque ainda é cedo E vou ver se eu consigo ir até a Torre da Telepar E lá também fazer uma descida porque está terminando ali os meus tíquetes de embarque Então no ônibus turístico E agora também mudou, não é mais Você não compra mais uma cartela com cinco tíquetes Agora você paga individualmente aí nove reais cada vez que você embarca Então por um lado fica melhor porque você pode descer onde você quiser E reembarcar quantas vezes você quiser também Bom, então bora lá que eu vou filmar mais um pouquinho aqui de Santa Felicidade Pra vocês conhecerem o bairro daqui, bora lá? Não tem nenhuma intenção E é um quarto pहso que você precisa de um batomo E é um nada que o fango Uma marcha para o fango For montar e para bahle Esta forma é o fango Para montar e para vendedor E EUA Numa na sua vorração And Labão E no symptoms como tú Bom, gente, então Santa Felicidade praticamente é essa rua que eu filmei aqui para vocês, que é a rua principal, né? Aqui que a gente encontra então os restaurantes. Tem bastante restaurante aqui com massas, né? Para quem gosta de massas aqui, então tem bastante restaurante. Aqui nós temos o mais famoso aqui de Santa Felicidade, que é esse daqui, ó. Ele é bem grande e bem antigo também. E tem outros também, né? Eu praticamente não como muita massa também, então não sou assim muito fã de massa, né? Eu prefiro mais salada, um peixinho. Então também não é uma coisa que me atrai, assim, tanto ao ponto de falar, não, eu tenho que ir lá comer. Então, para mim, não seria muito específico esse tipo de restaurante. Mas é bem famoso aqui em Santa Felicidade. As pessoas gostam bastante e vêm para cá sempre para comer. Então agora eu vou pegar novamente o ônibus turístico aqui, ali no ponto onde eu parei. E vou até, então, a Torre da Telepar. É uma torre muito alta, acho que equivale a uns 30 andares, se não me engano. E lá dá para ver, então, a cidade toda de Curitiba. Então bora lá pegar o ônibus turístico para continuar nosso passeio aqui em Curitiba. Ó, gente, ele está explicando lá que acabou, então, a cartelinha. E a minha, eu acho que foi a última cartela que eu comprei. Agora paga R$9,00 cada vez que embarca. Ó, gente, peguei um ônibus coberto, acho que foi adorável, né? Esse aqui já é coberto, aqui em cima é melhor, né? Porque não fica aquele sol a pino na cabeça da gente. Então agora nós vamos descer lá na Torre da Telepar. Então bora lá passear um pouquinho mais aqui de ônibus turístico em Curitiba. Aqui é um terminal de ônibus, olha, que faz interligação lá para o centro e para outros terminais também aqui em Curitiba. Bom, gente, então, olha, nós chegamos aqui na Torre da Telepar. Eu vou ver, parece que paga R$6,00, então, para subir ali na torre. E a gente vai lá em cima, olha. Ela é bem alta. Acho que tem aí 109 metros de altura. E aqui também, então, tem o Museu do Telefone e também um posto turístico. Eu vou fazer só a subida lá, vou fazer o giro lá de 360 graus na cidade, que é uma vista muito bonita. Eu fui já aqui, mas há muitos anos atrás. Mas vale a pena se você vier aqui para Curitiba conhecer, porque é uma vista fantástica que você tem aqui da cidade. Então bora lá conhecer a Torre da Telepar aqui em Curitiba. Tem ninguém aqui na bilheteria? Não diz aqui por onde que entra. Vou dar uma zanzada aqui, ver se eu acho aqui a entrada, recepção. Oi, Torre Panorâmica de Curitiba. Ah, é para cá, gente. Olha, vou mostrar para vocês a altura. É muito alta, gente do céu. Alta para caramba. Vamos ver quanto que está lá. E vamos subir ela, então. Então aqui inicia com o Museu do Telefone, gente. Vamos dar uma entrada aqui, ver se pode filmar. Então aqui, gente, olha. É o Museu do Telefone, né? Mostra aqui os telefones antigos. Eu posso confessar para vocês aqui que muitos desses daqui eu já usei, viu? Esse telefone eu já usei também. Muito bem. Gosto nem de falar, quanto demais. Mas fazer o quê, né? Eu sou dessa época que tem que falar, né? Olha, gente, esse de manivela também já usei na casa de uma tia minha quando era criança. Quando ainda o número era 51, eram dois números, três números. Então eu cheguei a usar também. Esse aqui já usei também quando na casa do meu tio, quando era criança. Aqui uma réplicazinha da torre. Agora eu vou comprar o bilhete, então, para subir lá na torre e filmar lá de cima para vocês. Então, gente, olha. Eu falei que equivale a um prédio de 30 andares e não é. Ele equivale, então, a um prédio de 40 andares, tá? Então agora nós vamos pegar aqui. Eu paguei R$6,00, então, para subir. A gente pega, então, esse elevador aqui, sobe esses 40 andares e vai fazer, então, a vista lá de cima, que é fantástica. Olha, aqui está mostrando, né? Falando a informação que é equivalente, então, a 109,5 metros de altura, equivalendo a um edifício de 40 andares. É muito alta, viu, gente? Quem tem meio vertigem aí já não dá para vir passear aqui. Se bem que é bem seguro, também fica dentro do elevador. Lá em cima é fechado também, vocês vão ver. É bem legal. Bruno, obrigado por enquanto, Bruno. Gente, é bem rápida a subida. E agora, então, nós chegamos aqui no Mezanino, que é o nome. Eu vou tentar filmar aqui com a outra filmadora, ver se eu consigo fazer ela pegar. Porque, na verdade, ela não estava funcionando. Vamos ver se eu consigo trocar, senão eu vou ter que fazer as imagens com o celular mesmo. E aí 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 Aqui eles mostram, né, onde nós estamos, os pontos, ó. Bairros, Vista Leste, Centro, Rebouças, São Francisco, Tarumã, pontos de interesse, 24 horas, Jardim Botânico, passeio público, setor histórico, Estádio Pinheirão e Pinhais. É muito bonito daqui de cima, gente. Eu vou fazer uma volta inteira aqui para vocês. E depois eu vou apreciar, né, porque realmente tem que vir aqui para apreciar mesmo a beleza da cidade, que é maravilhosa. Acho que lá é o Parque Barigui, gente, ó. O Parque Barigui, gente. O Parque Barigui, gente. Aqui tem uns bancos para você sentar e admirar. O Parque Barigui, gente. 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 Bom gente, então o vlog de hoje foi esse Vou finalizar com vocês aqui na torre da Telepar Na verdade agora não é mais torre da Telepar Agora é a torre da Oi A Telepar foi fundada então Essa torre quando era a Telepar Depois a Oi comprou E agora então aqui é o espaço da Oi Que é uma operadora de celular também Então vou finalizar com vocês ainda aqui Na torre da Oi Aqui em Curitiba que é uma torre panorâmica Então como vocês puderam ver aí nas imagens Que a gente faz então aí um tour Tendo toda a vista da cidade Fantástica É claro que as imagens não ficam tão boas Porque lá é um vidro fechado E muitas vezes o vidro não está tão limpo Dá reflexo Acaba não tendo aí a visão que a gente tem Aí com os próprios olhos Então não fica realmente imagens tão perfeitas Mas espero que vocês tenham gostado aí Se gostaram não esquece de deixar um like Aqui para fortalecer o canal Se inscrever se não é inscrito ainda Porque vai ter mais vlogs ainda aqui no Brasil Nesse período que eu estou aqui Eu deixo um grande abraço aqui de Curitiba Até o próximo vídeo Tchau Então vamos lá pegar o ônibus de turismo de novo E vou almoçar Porque agora já são meio de tantos Então já está me dando fome Ih, perdi o ônibus Agora só daqui 15 minutos Olha lá Já é alves Esperar 15 minutinhos agora Então vamos embora, gente Agora peguei um solão aqui Tchau 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 Tchau